O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo, está no ar o Vocação. E hoje a gente fala de uma graduação que tem tudo a ver com a tomada de decisões. É o curso de administração. Não sai daí! Gerenciar recursos, aliar empreendedorismo e sustentabilidade. Planejar e desenvolver estratégias para tomar boas decisões. Essas são algumas das funções do administrador. A administração é uma ciência que auxilia as empresas ou que trabalha com a gestão de empresas. Não só de empresas, mas também de pessoas, de recursos. Na verdade, o âmbito da administração é bem complexo e bem vasto. E a gente pode trabalhar dentro dessa cadeia toda. Desde gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de patrimônio, gestão financeira. Essa, na verdade, é a grande vantagem da administração, essa diversidade. Nós temos uma formação bastante ampla para o estudante. Ele vai desde o processo produtivo, o que produzir, o que o consumidor deseja ou precisa. Planeja todo o processo de produção, todo o processo de venda, comunicação com o consumidor. Como gerenciar as pessoas no âmbito das organizações. Como lidar com o cliente, como planejar o futuro. Então, os nossos alunos têm essa visão global de uma empresa. Como é que funciona uma empresa, quais são os passos, quais são as devidas áreas da empresa. Então, eles passam por todas as áreas da empresa. Desde a parte organizacional, a parte estratégica, a parte de finanças, marketing, logística. Todo o conhecimento necessário para se gerenciar um negócio. Seja ele grande ou pequeno. Cada uma das especialidades da administração visa o melhoramento de processos práticos. Esse é apenas um dos motivos da importância desse profissional. Todos nós sabemos que os recursos são escassos. E a gestão correta desses recursos leva algumas empresas a ter um patamar superior de desempenho em relação às outras. Então, você vê por que essa empresa foi melhor do que a outra. Ela tem uma boa gestão por trás. Não é só atender ao mercado, mas também como estar na sociedade. Numa formação ética, uma formação crítica, que entenda os problemas também associados com organização na sociedade. Toda empresa, ela segue um processo de tomada de decisão. E é para isso que a gente forma esses alunos. Então, os nossos alunos, eles são formados para tomar essa decisão num contexto global. Tu não, como dizer assim, tendo uma visão sistêmica da empresa e tudo o que tem em torno dessa empresa. A sociedade, a parte ecológica, as pessoas que estão envolvidas. O curso de administração da UFR tem duração de quatro anos. Envolve uma formação ampla que prepara os alunos não somente para o mercado de trabalho. Conheça alguns diferenciais da graduação. O nosso estudante aqui, ele pode, dependendo do nível de dedicação dele, se ele participa também de monitorias, que é uma possibilidade do curso, projetos de iniciação científica. Então, ele pode sair daqui também mais preparado para o mestrado, para a docência. E se a gente for pensar, hoje as trocas todas são feitas por meio das organizações. Os nossos alunos, eles são realmente diferenciados. O nosso corpo docente, ele é muito bom, muito bom também. Nós temos a grande maioria de professores doutores, que tem vivência empresarial. Então, assim, mas se perguntar um ponto forte, são os nossos alunos. Na verdade, o curso da Universidade Federal, ele é um curso completo. Por quê? Ele trabalha com todas as áreas funcionais, recursos humanos, finanças, marketing, produção. Então, ele vai trazer para o aluno uma visão abrangente. E lembrar que a Universidade Federal, além do curso de graduação, ela também disponibiliza mestrado e doutorado em administração. Que aí, quando o aluno quiser trabalhar numa parte mais técnica, numa parte mais, digamos assim, apurar a ciência da administração, ele também pode fazer. Mas será que foram essas as características que conquistaram os estudantes do curso? Eu sempre quis abrir o meu próprio negócio. Então, eu busquei, na verdade, um curso que me desse o maior conhecimento em vários ramos, para quando eu abrisse a minha empresa, eu tivesse o maior conhecimento para ela, que ela não viesse a falir, que ela desse certo. Eu nunca sabia, nunca soube, na verdade, essa parte de qual seria esse ramo. Mas, então, eu peguei um curso que me desse, independente do ramo, esse conhecimento para a empresa dar certo. Eu gostava tanto da parte mais de exatas, matemática, principalmente, até mesmo história, geografia. Então, eu queria alguma coisa que não me fechasse para um caminho só. Eu não me via muito, por exemplo, seguindo o caminho da engenharia, para ficar só nessa parte mais de exatas, ou, por exemplo, o direito, para ficar, talvez, mais voltado para essa parte de humanas. Então, acabei escolhendo administração porque muita gente já falava que era um curso que, lá na frente, quando eu me formasse, ainda ia ter um mundo de possibilidades, digamos, para eu escolher. Minha mãe é formada em administração e eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Eu ficava meio supervisionando, vendo as coisas que ela fazia, e eu comecei a gostar muito do curso. Inicialmente, eu tinha vontade de fazer medicina, mas eu acabei mudando muito de ideia porque eu me apaixonei muito pelo curso de administração e percebi que era o que eu queria fazer mesmo. Então, no processo de escolha, eu estava em dúvida entre vários cursos, engenharia civil, administração, direito, e lendo várias matérias sobre administração, eu percebi que era um dos cursos mais completos, e ao entrar na faculdade e vivenciar todas as matérias, eu fui me identificando cada vez mais com o curso. Escolhi, a partir do segundo ano, eu já sabia que ia querer esse curso, porque eu me identifico muito com esse mercado, essa parte de negócios, as empresas, análise empresarial, e como meu pai tinha feito esse curso e eu conheci bem a carreira dele, eu queria algo parecido e me inspirou bastante já a tomar essa decisão depois. Vontade e interface com o mercado de trabalho são características apontadas pelos próprios alunos para se dar bem no curso. E o que mais é preciso? Precisa ter vontade, garra, estudar e realmente aprender. O resto a gente providencia, de verdade. Precisa entrar aqui, conhecimento básico de português, matemática, que eles são triados pelo vestibular, isso é uma condição sine qua non. Mas realmente, acho que vontade de estudar. Eu acredito que tem que ter muita disciplina e tem que ter uma mente muito aberta, porque nós vemos diversas opiniões, são vários debates gerados em sala de aula, então acho que a pessoa tem que ter uma vivência de mundo bem grande e estar disposta a conhecer diversos assuntos de várias maneiras diferentes. Ele tem que ter muita curiosidade, porque o campo de administração, como eu disse anteriormente, ele é vasto. Então é importante que ele tenha essa interface com o mercado, que ele procure o estágio já desde os primeiros períodos, vá atrás de um estágio, isso vai complementar a formação dele. Para você tomar uma boa decisão, uma decisão bem embasada, você precisa passar por diversas vivências empresariais. Então a minha dica seria, se arrisque em todo tipo de entidade, desde centro acadêmico, atlética, desde empresa júnior também, mas o importante é você se arriscar e sair aqui da universidade preparado para qualquer tipo de organização. Aqui a gente vai ensinar uma base de matemática, para poder cobrar bastante depois na área de finanças, Então ele tem a base, nós temos uma base na área de psicologia, para depois entrar no comportamento humano nas organizações. Então nós fornecemos todas as bases. Nós começamos aí falando de planejamento, na área de gestão de pessoas, aí a gente vai entrando mais profundamente nos subsistemas. E falando em mercado de trabalho, os professores do curso apontaram as áreas mais comuns para trabalhar e também as que estão em ascensão. Anote aí. Quando a gente fala de administração, a gente pode estar falando de administração de pessoas, administração de materiais, administração da produção. Então realmente é um curso que lhe dá essa visão ampla. Então é difícil pontuar o que faz. Se for ter que pontuar isso numa frase, eu diria ele toma a decisão. As áreas que estão bastante em ascensão hoje, tem a parte de logística, a parte de comércio internacional, toda a parte de gestão aliada à tecnologia. Hoje os sistemas de gestão têm entrado com força no mercado. Então aqueles administradores que trabalham com gestão da informação, que trabalham com inteligência de mercado, são essas as principais áreas que eu vejo em ascensão hoje em administração. No curso de administração da UFR, a aproximação com o mercado de trabalho acontece de duas maneiras. A primeira delas é por meio do estágio obrigatório. Ele pode ser cumprido a partir do primeiro semestre. A outra forma de ficar por dentro da vida profissional é com a empresa júnior, a JR Consultoria. A JR Consultoria é uma empresa júnior do setor de ciências contábeis aqui da Federal e ela abrange os cursos de administração, contabilidade, gestão da informação e economia. É um ambiente onde só os universitários estão trabalhando, então eles são responsáveis por todas as decisões que são tomadas aqui dentro. Então, desde o presidente até o membro que entra para executar os projetos mesmo, todos fazem parte aqui da Federal, do nosso setor de ciências sociais aplicadas. E os professores, eles entram para ajudar os projetos, então para dar uma orientação, para garantir que a gente está tomando a decisão certa para o nosso cliente, que é o micro e pequeno empreendedor aqui de Curitiba, o pessoal que tem negócios desse porte um pouco menor, mas que conta com o nosso apoio para tomar decisões melhores sobre o seu negócio, para melhorar a posição que eles têm no mercado, etc. E com isso a gente aprende bastante também. No início do ano, a JTR faz um processo seletivo que é aberto para os alunos de sociais aplicadas. Então, é um processo de vários dias que são feitas dinâmicas, entrevistas para conhecer o pessoal, e a partir disso a gente seleciona os candidatos para se tornarem efetivos na empresa. Vamos agora para o Papo Profissa. E hoje a gente conversa com o Alexandre, ele é formado em administração pela UFPR e um dos fundadores da ACID, Ação Social para a Igualdade das Diferenças. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, e você? Alexandre, conta para a gente por que você escolheu a administração. Bom, eu tive um pouco da influência do meu pai, que é administrador, então eu pude acompanhar muito da carreira dele como administrador, trabalhando em empresas e tudo mais. E eu sempre gostei muito do fato de você enxergar os sistemas organizacionais, as empresas, como é que elas funcionam por dentro, e ter a possibilidade de mudar, de criar processos, de inovar processos, de fazer coisas diferentes que mudem a maneira de como aquele sistema, aquela organização funciona. Então sempre me cativou muito essa parte organizacional mesmo. Explica para a gente o que é a ACID, qual é o trabalho que vocês desenvolvem aqui. A ACID é uma consultoria e assessoria para instituições que atendem pessoas com deficiência. Então hoje no país nós temos mais de quase 4 mil instituições filantrópicas que atendem gratuitamente 350 mil pessoas com deficiência. Só que essas instituições elas têm uma grande dificuldade na parte administrativa. Então tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade durante os 4 anos, que a gente geralmente vai aplicar nas empresas, a gente olhou para um segmento e falou, poxa, esse pessoal tem muito amor pela causa, adora fazer o que faz, só que não entende da administração. E aí a gente, bom, já que nós passamos tanto tempo estudando e aprendemos isso, vamos levar esse conhecimento pessoal. Então nós somos uma consultoria e assessoria gratuita para essas instituições. E Alexandre, agora na prática, quais são as suas funções aqui na ACID? Eu hoje sou diretor da área de projetos. Então a ACID faz projetos com essas instituições. Então a gente vai, cada instituição a gente entende a realidade dela, busca com ela desenvolver melhorias para que ela tenha um desempenho cada vez melhor, consiga crescer e trazer mais pessoas, atender mais pessoas com deficiência e melhorar o que ela faz. Então eu coordeno esses projetos, então eu sou supervisor, vamos dizer assim, desses projetos, acompanho o pessoal e a equipe toda de projetos que está atuando na ponta. Maravilha! Fica aí um exemplo de sucesso no mercado de trabalho para você descobrir qual é a sua vocação. A administração da UFR tem duração de quatro anos. Todo ano são ofertadas 205 vagas. As aulas são realizadas de manhã ou à noite, também com aulas aos sábados. O campus do curso é o Botânico. Mais informações você encontra no site www.adm.ufbr.br O vocação de hoje fica por aqui. Semana que vem você conhece um outro curso da universidade. Tudo isso para você descobrir qual é a sua vocação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho